Dia de luz Desliza sem parar Sem intenção nossa canção Vai saindo deste mar E o sol Veja o barco e luz Diaz tão azuis Volta do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão Então o barquinho vai A tardinha cai E o barquinho vai Volta do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão Então o barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai A tardinha cai A tardinha cai